O Mais Velho Primo Chacinto é tão Pacheco que até o fato do casório foi a noiva que comprou Senhor cantor, cê faz favor, não quero atraso, cê não vai haver um desconto no cachê Esse meu primo levou meu doutor pra desfilar e na namorada ele vai ter que abastecer Amém